e vai ela quer mostrar o look tem que dar rouba érica na roupa tá linda gente a minha amiga cadê o calçado ela falou para mim que ela tava simplesinha como foi amiga? um telefone, uma bolsinha amiga, eu tô simples, tô básica, básica amiga, mas eu tô com a calça amassada, é linho, linho amassa linho amassa, linho é chique, mas esse linho eu acho que não é o velho também tá amassado é besteira, gente, aqui é a bíblia da Vanessa Lopes, em homenagem a ela Vanessa Lopes, você inventou o nome, né? é Vanessa Lopes, não falou é Gabi Lopes ah, Gabi Lopes e essa aqui é a da Erika Schneider mentira, é Maia é Gabi Lopes, é Vanessa Lopes Gabi Lopes, Vanessa Lopes é do TikTok gente, essa aqui é a Erika Schneider, brincadeira mentira, é mentira amiga, é meu drink, essa aqui você para de me desmerecer amiga, fala a verdade, é Maia, não sei o que Maia, como falou a campanha gente, não é pra votar no rico, tá? não é pra votar em mim na... não, peraí, peraí gente, vota em mim, não vota em mim não, vota em mim primeiro, aí depois pensa em votar no rico, tá? gente, deixa eu falar, eles estão concorrendo ao preço deixa eu virar gente, três vão ganhar tu nem sabe, Erika, que eu tô chutando é, sim só ganhar um não Erika não se ganha três, é? vou ter que votar no bio, eu vou deixar aqui, ó aqui embaixo o link pra vocês votarem ai, mim, para depois vota no rico também olha, no mesmo link você vai dar o bio aí você bota pro lado e dá uns dois olha, você bota assim você bota dez votos no bio, cinco votos em mim porque ele é o boy dela, né? eu também tenho que entender mas cinco votos em mim e olha, ai, para, meu namorado, meu melhor amigo e agora? tem que votar nos dois então bora sentar o dedo e votar muito, 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 muito gente, eu não tô, eles precisam ganhar eles precisam ganhar